E dano que é kato kato já uche gari gosso goro gari E dano que é kato kato já uche gari gosso goro gari Bala bonitinha desse piano Bala bonitinha desse piano Toteu chule de baque pua loucari gosso goro gari E dano que é kato kato uche gari gosso goro gari Tadol, 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 man konpo lan Kajoli, kajoli, acaketa kalן gari Kajoli, kajoli, acaketa kalden gari Coucheros e apilagos Morte pra em coro